E aí moçada, vou fazer um unboxing aqui do capacete ProTorque Eu não sei pronunciar o nome dele, mas vou colocar aí na descrição Se você pesquisou é porque você copiou e colou Comprei na Amazon de R$230,00 R$229,00 na verdade Vem num paninho, ó Gostei Bonito Bonito demais Tipo um preto perolado, ó Tem tipo umas purpurinas junto com a tinta Bem brilhoso A viseira eu acho que vem escura também Não é preta, preta, mas é escura Show Vou colocar a ver como é que fica Encaixou bem na cabeça Bonito Valeu Tchau Tchau